Com mais de 10 passagens criminais envolvido na execução do dono de uma tabacaria em Barra do Garças, nós trouxemos a história desse dono da tabacaria, lembra? Aqui no Cadeia. Porque aqui a gente traz a informação em cima da finta pra você. Esse bandido com 10 passagens morreu. Mas morreu como, Renê? Ah, foi entrar em confronto com a polícia, foi trocar tiros com a polícia. O comparsa dele, ele tem 10, prestou atenção, né? 10 passagens. O comparsa dele, com mais de 30, fazia assim, 30 passagens criminais. Estava na rua, estava na rua, foi preso também. Os detalhes agora com Maria Fernanda Cândido na tela do Cadeia. Cola na grade, vem comigo, me dá essa audiência, vai! Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil e a Polícia Militar concederam uma coletiva de imprensa para falar sobre a morte e a prisão de dois suspeitos de estarem envolvidos na morte do empresário, dono de uma tabacaria aqui de Barra do Garças. Na operação, o suspeito ficou ferido após uma troca de tiros com a Polícia Militar. Ele foi socorrido e levado à UPA, mas teve o óbito confirmado no local. Em posse dos criminosos, eles tinham munições de calibre 38 e calibre 12, além de porções de maconha. Na data de ontem, as nossas equipes em monitoramento, alguns alvos dessa operação, houve esse confronto onde um desses marginais perceberam a presença dos policiais, atiraram contra os policiais, que de imediato revidaram essa agressão aí, vindo atingir esse suspeito, que deu entrada no pronto-atendimento, vindo a óbito. Sendo que um outro suspeito, na noite de ontem, também foi detido, de posse de munições de calibre restrito, inclusive, posse de entorpecentes, ressaltando que esses marginais, tanto esse que veio a óbito, possui mais de 10 passagens criminais pela polícia, esse que foi detido, mais de 30 passagens criminais pela polícia. Bian era o motorista ali do veículo, que deu apoio para aqueles indivíduos que adentraram a residência. O outro preso aí é um daqueles que estavam ali no local e efetuou o disparo lá na vítima. Nós estamos empenhados na investigação para elucidar o fato. A intenção da Polícia Judiciária Civil é trazer indícios de autoria e prova de materialidade de todas as pessoas que são envolvidas nesse crime. Até o presente momento, nós temos a identificação de quatro pessoas, nós temos a ordem de prisão de quatro pessoas, nós temos a busca e apreensão de quatro pessoas, temos quebras de sigilo de quatro pessoas e monitoramento eletrônico também. Então, no total, dá 12 ordens judiciais para a deflagração da operação. No dia ficou a dúvida que eram dois no carro, então, pelo que o senhor está falando, eram três, tinha um que estava dirigindo o carro? Exato, um que dirigia e os dois que desceram para fazer a ação de execução. Os três que estavam diretamente ligados na cena do crime, conseguimos identificar e conseguimos identificar também aquele que exarou a ordem para a decretação de morte do empresário. O mandante, né? Exatamente. Chegou com o veículo, os dois indivíduos descem, ele permanece no veículo ali aguardando, eles executam a ação, retornam para o veículo e ele foge ali com os indivíduos. O mandante está preso por outras operações nossas, inclusive, da primeira delegacia. Só da primeira delegacia aqui, salvo engano, são quatro ou cinco mandados de prisão de crimes de homicídio que esse indivíduo participa de forma intelectual, mandando que as pessoas daqui executem. Então, ele está preso em Cuiabá, está certo? E está sendo cumprido novamente mais esse mandado de prisão em virtude dessa situação. E realmente é ele que tem aí essa situação de mando de execuções aqui relacionadas a esse tipo de crime. Outros crimes em Barra do Garça, o Lafayette no bairro São José, o Wellington aqui no Lava Jato, tem alguma ligação nesses homicídios ou não? São situações um pouco diferenciadas, mas que dentro de um contexto maior, elas estão todas interligadas a elementos ligados à organização criminosa. Vocês já têm informação de como foi exatamente a ação dos suspeitos no dia do assassinato do dono da tabacaria? Pelo que consta, que nós fomos no local, eles fizeram um monitoramento prévio do local, até para saber se a vítima estava lá no comércio dele. Eles tiveram também anteriormente na residência dele, não encontraram ele na residência e foram para o comércio. Após o cometimento do fato, teve a fuga com aquele veículo. Tentamos passar as informações para todas as forças de segurança. No dia, eu me lembro que a gente ligou para a PRF, o governador chegou a tomar conhecimento do fato e cobrar providências imediatas. E essa motivação, que foi a questão de venda de cigarro, esse monopólio que eles querem implantar pelas organizações criminosas de lucro, de oferir lucro com a venda de cigarro, que foi a motivação. Infelizmente, alguns fatos anteriores não chegaram ao nosso conhecimento, nós tomamos conhecimento dos fatos, principalmente quando teve aquele fato lamentável, você se recorda de pronto, nós estivemos lá, isolamos o local, já fomos atrás dos primeiros elementos de informações. Por vezes também, nós somos muito cobrados no sentido de estar informando a população o que está acontecendo, mas algumas informações do ponto de vista legal, do ponto de vista de apoio, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, com as ordens judiciais, posteriores ao fato, para que a gente possa realmente cumprir a nossa missão, elas dependem de um certo sigilo. Penso que até naquela situação do veículo, ela poderia ter sido melhor tratada, divulgada até a posterior, até porque as pessoas sabiam que teve a fuga no veículo, a área central nossa ali tinha muita gente naquele momento ali, eles evadiram inclusive pela contramão. Para você ver que os caras, eles se proliferam igual a ratos, né? Igual rato, né? Dentro do carro tinham dois, saíram mais dois, daqui a pouco o cara está na... Agora, a pergunta que fica, eu sei que você de casa, que está assistindo o cadeia, esse aqui levou o farelo, esse aqui já foi para o colo do inimigo mais cedo, foi entrar numa com a polícia, eu sempre digo aqui, chumbo trocado não dói. Chumbo trocado não dói, o que não dá para a gente dizer que se o cara estiver desarmado e for alvejado, como nós mostramos agora há pouco, aí não, aí já é sinal de execução. Aí o cara não tem chance de defesa aqui, ele fez o que ele quis. Ah, eu vou meter bala na polícia porque eu já tenho dez passagens? Eu sou bichão, eu sou bichão, é, bichão. Agora vai para o colo do bichão mesmo, o colo do inimigo, o outro com 30 passagens. E eu sei que você de casa, que está ligado comigo agora no cadeia, 11 horas e 8 minutinhos, eu sei que você está perguntando assim, Renê, você que apresenta o cadeia todos os dias, como é que um cara com 30 passagens está solto nas ruas? 30 passagens. E se a gente pegar as passagens? São inúmeros os artigos que devem estar na capivara, tatuada na capivara desse cara. Ah, né? Aí o cara está na rua solto com 30 passagens? Pergunte você de casa, ao seu deputado federal, ao seu senador, o que é que eles estão fazendo lá que não levantam a voz para dizer nós precisamos mudar o Código Penal Brasileiro. Chega de tantos direitos para vagabundos. Chega de tantos direitos para marginais, para criminosos. Nós temos que dar a eles deveres, assim como todo cidadão tem o dever de ser bom pagador de impostos, ser um bom pai de família, ter que trabalhar todos os dias, ou seja, ele tem o dever. Agora, criminoso só tem o quê? Direito. E esse direito bota um cara com 30 passagens nas ruas. Para fazer o quê? Perdão. Para fazer o quê? Para tirar a vida de quem está trabalhando e depois meter bala na polícia. É impressionante o que acontece nesse nosso país. Quer mais uma? Vamos lá.